Vimos no vídeo anterior que a aorta, quando chega na altura de T12, ela origina uma artéria denominada de tronco celíaco. Tronco celíaco. E esse tronco celíaco, ele vai se dividir visualizando aqui a formação dessa artéria que vai em direção ao baço, que é a artéria esplênica. Aqui a artéria esplênica. E uma outra artéria que vai em direção ao fígado, que é justamente a artéria hepática comum. Bom, nesse momento nós já conhecemos os órgãos, eu vou pôr a inicial deles aqui, para não ocupar muito espaço nessa figura, porque nós vamos voltar aqui. Nós vemos o fígado à direita, o baço do lado esquerdo, estômago, colo transverso, o pâncreas passando atrás do estômago, indo em direção ao baço, esse aqui é o pâncreas, fígado, a gente pode fazer o contorninho deles, para delimitá-los, o estômago, colo transverso, o baço, os dois rins, aparentes aqui, a horta e a veia cava inferior. Veia cava inferior. Bom, agora eu vou descendo os cortes e a gente vai dar importância para o próximo ramo da horta, que é a artéria mesentérica superior e depois a saída das artérias renais. Então vamos dar uma olhada só, vamos nos concentrar só aqui na horta. A horta, a horta, formou o tronco celíaco, tronco celíaco, aqui eu vou marcar tronco celíaco, que é seu principal, primeiro ramo, primeiro ramo principal, aí descemos mais um pouquinho, a horta vai originar outra artéria. Então aqui a horta, ela está originando uma artéria chamada de artéria mesentérica superior. Artéria mesentérica superior. Já na altura de L1, nós conseguimos observar os dois rins, o rin direito e esquerdo, direito e esquerdo, a veia cava, veia cava inferior. Vamos dar uma olhadinha no contexto geral aqui para fortalecer o que nós já estudamos. Fígado, o fígado, o estômago, e essa parte estreita do estômago é o piloro, aqui está o estômago, o colo, transverso, vou pôr colo transverso, o baço, e o pâncreas. Pôr um peso de pâncreas. Bom, vamos descer mais um pouco. Aqui, nós observamos a horta, formagem de a horta, a veia cava, e agora a gente vai dar uma olhada nos vasos renais. A horta, aqui saindo a mesentérica superior, a mesentérica superior, a artéria mesentérica superior, e agora a gente já vê a veia cava, a veia cava inferior, e de forma bem discreta, tem um vaso aqui, chegando na veia cava, essa aqui é a veia renal esquerda, e aqui vai começar a veia renal direita, assim como já dá para ver a artéria renal direita, e um pedacinho da artéria renal esquerda, vamos dar uma olhada um pouquinho mais embaixo. Olha lá. Então aqui a horta, vou contornar a horta, a horta, saindo da horta, para o rim direito, a artéria renal direita, a gente não consegue ver a artéria renal esquerda ainda, a gente vê aqui saindo pela frente, a artéria mesentérica, superior. Muito bem. Vamos ver a parte venosa, vou para a parte venosa em verde aqui, a veia cava, a veia cava inferior, a veia cava inferior, e aqui eu vejo já uma veia renal, que essa veia renal é a veia renal esquerda, que é uma veia mais longa. Por que a veia renal esquerda é mais longa? Porque a veia cava a direita da coluna, e essa veia tem que atravessar todo o plano mediano. Vamos para um corte um pouquinho mais para baixo, e agora sim a gente consegue ver bem a horta, a horta, com as duas artérias renais, artéria renal esquerda, e a artéria renal direita saindo da horta. Percebam que a artéria renal direita é maior que a artéria renal esquerda, a veia é o inverso, a veia renal esquerda é maior do que a direita. A cava, a veia cava inferior, veia cava inferior, e chegando na veia cava inferior, a veia renal direita, curta, e a veia renal esquerda, que é uma veia mais longa. Veia renal esquerda. Bom, aqui é a artéria mesentérica superior, que se originou da horta. Isso aqui é muito importante. A veia renal esquerda, a veia renal esquerda, ela passa entre, ela está passando entre a horta e a mesentérica superior. Ela pode ser pressionada pela horta e pela mesentérica, causando uma êxtase venosa nesse rim esquerdo. Observem também que a veia passa na frente da artéria. A veia renal sempre passa na frente. A veia renal passa na frente da artéria renal. Então, a posição da artéria renal é posterior à veia renal. Aqui bem observado. Agora, é importante vermos que a direita da artéria mesentérica superior, essa artéria aqui, perdão, essa veia aqui é a veia mesentérica é a veia mesentérica superior. E o que acontece? Essa veia mesentérica superior, ela está atravessando o pâncreas, aqui é o pâncreas, pedacinho do pâncreas. E essa veia mesentérica superior, ela vai encontrar com a veia esplênica para formar a veia porta. Então, nós vamos subir nesse momento sem dar atenção para os órgãos. Nós faremos isso no outro vídeo. Depois a gente vê o duodeno, vesícula, bilhar. A gente vai ver a formação da veia porta, que é justamente quando essa veia mesentérica junta com a veia esplênica. O baço está aqui. O baço está aqui. Aqueles três órgãos, o fígado e o estômago e o colo transverso. Vamos subir agora. Mas agora a gente vai observar essa veia mesentérica superior. A veia mesentérica superior. Veia mesentérica superior. Encaixada no pâncreas. Aqui eu vejo o pâncreas. O baço. E essa veia mesentérica superior vai receber a veia esplênica. Opa! Vamos subir mais um pouquinho. Aqui, ó. Aqui a gente já consegue perceber ou fazer o contorno de verde, ó. A veia mesentérica. Veia mesentérica superior. Recebendo essa veia. Que é uma veia que está vindo do baço. Aqui está o baço. E essa veia é a veia esplênica. Aqui a veia esplênica. Veia esplênica. E aqui a veia mesentérica superior. E quando as duas se unirem, elas vão se unir no colo do pâncreas, nessa região do pâncreas. Aqui no pâncreas. para formar a veia porta. Vamos subir mais um pouquinho o corte, ó. Então, quase se unindo, ó. Ainda está... Dá para ver a divisão delas. A veia mesentérica. Superior. Com a veia esplênica. Com a veia esplênica. Com a veia esplênica. Aqui veia esplênica. Veia mesentérica. Superior. Vamos subir mais um pouquinho. pouquinho, ainda veia esplênica, veia mesentérica superior, veia esplênica, mesentérica superior, vamos marcar aqui veia esplênica, está vindo aqui do baço, essa veia esplênica está passando atrás do pâncreas, o pâncreas vindo aqui para o baço, o pâncreas, atrás do estômago, esses órgãos a gente já conhece, o estômago, o baço, o pâncreas, o colo transverso e o fígado, a veia porta vai ser formada e vai entrar no fígado, então aqui a veia mesentérica superior, aqui a veia cava superior, vamos subir mais um pouquinho e agora aqui já uniu, aqui eu tenho uma grande veia e essa grande veia está indo em direção ao fígado e ela é chamada de veia porta. Então quando faz o exame de fluxo hepático, a fase portal, a chamada fase portal é quando atravessa a veia porta, aqui a gente observa a veia porta, para não confundir, a veia porta indo em direção ao fígado, enquanto que a veia cava está atrás, está posterior veia cava inferior e no corte que nós começamos, a horta com seu tronco celíaco, a veia cava inferior e aqui agora essa veia porta que foi formada pela veia esplênica mais a mesentérica uma veia porta então se eu seguir agora para baixo olhando para a porta veja veia porta, veia porta essa veia porta formada pela esplênica e pela veia mesentérica superior que se juntaram no pâncreas e aqui eu tenho só a mesentérica, a veia mesentérica superior no pâncreas com a artéria mesentérica do seu lado artéria e veia mesentérica e aí e aí